Música O Conselho Universitário da FURB aprovou um pacote de medidas administrativas visando a sustentabilidade da universidade. Depois de dois dias de discussões e uma proposta apresentada pelo relator, professor Udo Schroeder, foi aprovada pelos conselheiros. As medidas que não necessitam de aprovação da Câmara de Vereadores entram em vigor a partir do mês de agosto. Durante a apresentação do parecer, o relator enfatizou que essas medidas visam adequar a universidade à nova realidade econômica do país, principalmente atreladas às incertezas quanto ao recebimento de financiamento, especialmente do Fies, as mudanças constantes quanto à concessão de novos financiamentos, crescimento da inadimplência e alta constante da inflação. A proposta aprovada agora pelo Consune prevê medidas que busquem o aumento da receita e a redução de despesas, como redução em 50% nos valores pagos aos cargos comissionados, não atribuir horas para a chefia de departamento. Caso haja, as funções da chefia do departamento são assumidas pela direção da unidade universitária, fortalecimento da atividade do coordenador de curso, mudança de horas para coordenação de programa de PPG, redução de cargo horário para diretor e vice-diretor de centro, passando de 44 para 36 horas, extinção das horas pagas para coordenação de laboratórios e extinção da dedicação exclusiva atualmente concedida a 18 professores.